Fala galera, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje, para além do novo Honda Civic 2023, um dos carros mais queridinhos dos brasileiros. Acabou de ganhar uma nova geração, onde recebeu um novo design, nova motorização híbrida e novas tecnologias de segurança e muito mais. Então já sabe né, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações porque teremos muita novidade aqui para vocês. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Essa nova geração do Honda Civic virá importada da Tailândia, ou seja, não teremos um Civic nacional. Essa nova geração está com o design alinhado com o novo DNA da marca, o que está sendo aplicado em todos os seus modelos, o mesmo aplicado no Honda City. O Civic continua com a frente bem bonita, bem oponente, mas perdeu o ar esportivo da geração 10, mas continua bem interessante, com farol full-led, um novo para-choque, uma grade bem mais discreta, ficando com um visual mais simples e mais conservador. Agora, na parte traseira, foi a mudança que eu menos gostei, porque ele perdeu sua identidade, o ar esportivo. Perdeu as lanternas estilo boomerang, o que era um charme total com caimento estilo coupé, o que remetia ainda mais à esportividade. E agora, essas novas lanternas, está parecendo muito um Jetta. Quando você passar na rua, o povo vai falar. Pô, esse seu Jetta aí é diferente, hein? É o novo modelo? Aí não dá, né, cara? Olha isso. Tem praticamente diferença nenhuma. Aí não dá, né, dona Honda? Não dá mais para você fazer umas alterações bem loucas, por si ficar tipo assim, ó. Isso aqui sim é elite, top demais, velho. Carro de macho barco, assim eu gosto, hein? Claro que o Civic continua bem bonito, bem chamativo, mas perdeu sua essência com essas novas lanternas. É minha opinião. É óbvio que vai ter gente que prefere as novas lanternas, porque gosto, é que nem caneco, cada um tem o seu, né? Mas eu prefiro as lanternas antigas. E vocês? Qual lanterna vocês preferem? Comente aqui embaixo para mim ver a sua opinião. Na sua lateral, se destacam as novas rodas Aro 18, mas ele perdeu o caimento do teto estilo Coupé. Perdeu as linhas mais agressivas, agora está mais convencional, mais tímido. Ele ficou 3 centímetros maior no entre-eixo, 3 centímetros maior no comprimento total, o que melhorou ainda mais o seu espaço interno. Falando do seu interior, aqui sim a Honda acertou em cheio, mudou bastante, ficou bem bonito, continua com excelente espaço interno, bancos em couro, saída de ar funcionado para os passageiros de trás, acabamento excelente, com área macia por toda parte. A Honda adotou a modinha do momento, a central multimídia estilo flutuante, e ficou bem melhor de visualizar as informações, onde você não precisa desviar muito o olhar da estrada para o multimídia. Eu gosto assim. Temos um novo painel bem bonito, bem acabado, novo volante com novo visual, manual, novo painel de instrumento 100% digital, bem completo com todas as informações do carro, e um novo console. Agora falando do que realmente importa, a motorização. Ele recebeu uma nova propulsão híbrida para brigar diretamente com o Toyota Corolla híbrido, mas essa motorização é bem mais interessante que do Corolla, porque no Civic ele utiliza um motor 2.0 aspirado aliado a dois motores elétricos, que combinados, rende cerca de 184 cv e 32,1 kg de torque, contra 122 cv do Corolla e 16,6 kg de torque. Uma diferença muito grande de potência, mas vamos ver quanto ele vai custar, né? Para ver se essa brincadeira vale a pena ou não. Por enquanto, só temos confirmado a versão topo de linha e híbrida do Civic para o Brasil, a mais completa, que vai estrear o sistema Honda Sense aqui no Brasil. O Honda Sense é o pacote de segurança da Honda, que oferece câmera frontal, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de correção de faixa, frenagem automática de emergência e vários outros. Não sabemos se a Honda vai oferecer o Civic com motor 1.5 turbo, que foi vendido aqui no nosso mercado e está sendo vendido lá fora nessa nova geração também. E como o novo Civic virá importado, não espere por preço abaixo de R$ 200 mil, onde na versão topo de linha híbrida pode passar dos R$ 200 mil facilmente. Infelizmente, essa é a nossa triste realidade. E aí, o que você achou do novo Honda Civic? Comente aqui embaixo a sua opinião e já deixe seu like para nos fortalecer. e já se inscreve no canal, porque teremos muita novidade aqui para vocês. Então, fique com Deus. Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.